Governo comprometido capacita na falta de pessoal segurança ou de combate à atividade de transação droga e Timor-Leste. Ministro, Presidência e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães afirma que capacitação nefoca liba-controlo à atividade de transação droga e Timor-Leste. O que é certo, o governo tem que fazer o esforço muito, capacita PNTL, capacita PSIC para ativar a seriedade e também tolerar drogas que estão no espalho. Mãe tem que fazer o esforço, compara drogas que estão no espalho, compara drogas e também não. Não tem que fazer a ameaça, não tem que fazer o esforço de necessidade. o suco no bazouis aplica a medida com ação termo de identidade e residência que atiria barrigu de droga. Governante argumenta que aplicação ter competência tribunal. Agora se o executivo, o ministro da presidência do Conselho do Ministro está no comentário um statement de forte com o funcionamento do tribunal que devemos fazer isso. Agora, se concorda com a decisão, o Ministério Público e o Tribunal não apresenta nenhuma decisão. Quando combate o trafico no consumo ilícito ou a droga, o nome da minha casa que tem a rua em 5 comarca.